Que você pode fazer qualquer tipo de obra com concreto ou estrutura de espaço pesado, você provavelmente sabe, porque são soluções amplamente utilizadas no Brasil e no mundo, para ser bem sincera. Agora, eu posso fazer qualquer tipo de obra com o steel frame? Essa é uma grande dúvida que muitas pessoas têm e que me perguntam diversas vezes. Bom, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar no detalhe quais tipos de obra você pode e você não pode fazer com o steel frame. E o porquê que você tem que tomar essa decisão, com muito cuidado. E entender que cada sistema tem suas vantagens e desvantagens. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E esse é o especial Casa Rasa, essa obra incrível que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro, uma casa de quase mil metros quadrados, de frente para o mar. Então fica aqui comigo, gente. Primeiro ponto que você precisa entender. Quando eu falo de uma estrutura de steel frame, de uma obra de steel frame, a gente fala de uma estrutura composta por perfis de aço, como você pode enxergar aqui, tá certo? Que tem um espaçamento determinado. Determinado a partir de quê? Tá? Primeiro ponto. Esse espaçamento é determinado a partir do tipo de fechamento que eu tenho. Primeiro ponto. Tipo de placa. E as placas pedem, hoje em dia, que a gente trabalhe com os perfis espaçados a cada 60 ou a cada 40, tá? Mas não são as placas que mandam em tudo. Basicamente, o que manda principalmente é o cálculo estrutural. O dimensionamento e o cálculo estrutural que a gente tem na nossa fundação. No nosso projeto, quer dizer. Então, tipo, aqui para essa obra. O que a gente tem, né, de especificação nesse projeto? Ah, é uma casa de dois andares, com um pé direito duplo. Nesse caso aqui, a gente utilizou uma laje steel deck, estilo concretada. O cliente preferiu ter essa laje, que é um pouco mais pesada. Concreto é pesado. Ao invés de usar uma laje seca, uma laje mista, são outros sistemas de laje que a gente tem. Se você dá uma olhada aqui no canal, você vai ver que a gente fala um pouco sobre delas em outros vídeos. Tá certo? E aí, o que que acontece? A gente determina a nossa estrutura e a gente sabe se vai viabilizar ou não com o steel frame a partir de diretrizes como essas. Como é que é a arquitetura? Qual que é a altura? Qual que é o pé direito? Qual é o tipo de laje? O que que tem em cima dessa laje? Eu preciso entender que sobrecarga, tipo assim, residencial. É uma média de 150 quilos por metro quadrado. Quando a gente vai para uma comercial, já vai para 200, né? Quando eu começo a falar de depósitos, 300 quilos por metro quadrado. Tudo isso determina, né, o seu cálculo estrutural. Faz sentido? Agora quando a gente vai falar de cargas como o vento, por exemplo. Quando eu falo de vento no steel frame, eu preciso me preocupar muito mais do que com estruturas concreto. Porque o steel frame é leve. E o que que é leve? O vento leva. Exatamente. Então pontos como o vento também vão determinar a viabilidade da minha estrutura de steel frame ou não. Não existe uma regra do tipo, ah, eu só posso fazer casa de dois andares. Ah, eu só posso fazer casa que tem pé direito simples. Não pode ter pé direito duplo. Eu não posso fazer prédios. Gente, não existe essa regra. O que vai determinar é o cálculo estrutural, que vai estar analisando exatamente esses fatores. Vento, peso próprio e sobrecarga da sua construção. A análise é isso? É um cálculo simples. Vou ver se esse perfil passa. Se ele aguenta. Se ele aguentar, tudo certo. Vamos seguir. Bola pra frente. Se ele não aguentar, é aí que a gente muda. Agora, o que eu acho mais incrível do steel frame é que eu posso trabalhar com perfil simples, como esse caso que tem aqui. Eu posso trabalhar com perfil duplo, em que eu tenho um de costas com o outro, como por exemplo, ali. Aquela parede ali eu tenho como se fosse um perfil duplo. Aqui até é um encontro de painel, tá certo? Tá vendo aqui? Aqui até é um encontro de painel, mas vamos supor, se eu tenho muito peso, eu posso trabalhar com dois perfis. Faz sentido? Eu posso às vezes mudar a largura do meu perfil. A gente tem perfil de 90, a gente tem perfil de 140, a gente tem perfil de 200. Então, o steel frame, ele pode sim fazer edificações altas, edificações de vários pavimentos, edificações com pé direito duplo, edificações com grandes vãos livres. Eu posso fazer. Por quê? Porque eu vou trabalhar as diferentes composições dos meus perfis, buscando a melhor solução estrutural. E essa que é a função que um bom projetista estrutural vai ter, esse desafio. Então, não tem uma regra do tipo, só pode isso, só pode aquilo. Não. A nossa regra é o que manda o cálculo estrutural. E a gente, dessa forma, ir trabalhando os elementos dos perfis, dos encontros, das soluções, dos reforços. Eu boto mais parafuso, menos parafuso. Eu boto uma chapa de aço. Por exemplo, aqui na treliça a gente tem chapas de aço, vocês estão vendo ali em cima, para aumentar o número de conexões. Eu posso adotar diferentes soluções exatamente para conseguir fazer quase qualquer tipo de projeto. Agora, o que não dá para fazer que eu nunca fiz, tá gente? Eu nem recomendo. Piscina. Então, está vendo aqui embaixo nessa obra o que é ser um monte de pilares, sapato e um monte de coisa? Gente, isso aqui é uma piscina que a gente está fazendo. Piscina eu não recomendo de steel frame. Essa eu ainda não recomendo, viu? Por enquanto, a gente ainda faz de concreto. Agora, todo o restante da construção, casas, edifícios, hotéis, academia, salão de dança, restaurante, igreja, boate, sei lá. Não dá para fazer tudo isso de steel frame. Não sei se você não se preocupa. Com um bom projeto estrutural, com um bom estudo, com as suas solicitações do peso próprio, da sobrecarga e do vento, a gente vai encontrar uma solução. Agora, se você tem alguma dúvida do que pode ou que não pode ser feito com um projeto de steel frame, se mesmo assim você falou, gente, será que isso pode? Coloca aqui nos comentários para mim que eu estou super curiosa para saber. Porque as pessoas normalmente chegam com cada ideia, com cada negócio assim, posso fazer isso? Tipo, teve uma vez que viraram, posso fazer um pórtico de uma cidade? Aí mandaram um projeto. Falei, gente, pior que dá. Outro já mandaram assim, ah, eu posso fazer só... Aí agora eu não lembro do pórtico que eu vou lembrar. Posso fazer só isso e só aquilo? Então dá para fazer muita coisa, viu? A flexibilidade do steel frame é basicamente infinita. A gente faz reforma, coisa do zero, puxadinho e vai indo. Se você quer conhecer até mais sobre obras de steel frame, não deixe de acompanhar os vídeos do canal e nesse especial que a gente está fazendo aqui dessa casa. Casa Arrasa em Búzios. Pois é, de frente para o mar. Se você quer saber mais, bota aqui então nos comentários as dúvidas que você tem. Se você ainda não curtiu, não deixe de dar aquele like. E se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para continuar recebendo os vídeos daqui da nossa super playlist. E se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. E se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho.